Cada cadastro na internet, uma senha diferente. Estive 40 senhas por aí, muita coisa. Pra entrar no sistema, pra usar um sistema, pra usar outro sistema, pra... Ah, é muita senha. É difícil guardar e inventar tanta senha. E o DeBrando apela para o hobby. Marquetes históricas, entendeu? Então eu pego situações de história e vou montando nomes de personagens, mas assim, de aeronaves, aviões, né? Então eu pego o código de aeronaves, código de aeronaves, qualquer coisa. Afogando em tantos códigos, muita gente cai em tentação. Uma sequência de números fácil, você já usou? Já, já usei. Qual? Dois, quatro, seis... Um ataque de hackers ocorrido no mês passado quebrou 32 milhões de senhas de usuários de uma empresa americana que faz programas para sites de relacionamento. O estudo da lista revelou que a senha campeã é a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. As três campeãs da lista nos Estados Unidos são combinações numéricas crescentes, que vão de 1 a 9. A quarta mais utilizada é password, que significa senha. A quinta é I love you. Eu te amo em português. Nomes como Nicole, Daniel ou Michelle também são senhas comuns. Assim como palavras como chocolate ou soccer, que significa futebol. Tudo muito fácil de roubar. Existem ferramentas que fazem ataque de dicionário em cima de senhas. O programa vai testar as palavras que existem presentes no dicionário em cima da senha que foi usada. O mapa mostra 70 milhões de tentativas de ataques ao mesmo tempo. É assim a cada instante na internet. A dica do especialista em segurança na rede é fazer substituições simples. Cifrão, jogo da velha, parênteses, são caracteres que geralmente não são testados por esse programa de senha. Então, por exemplo, você vai criar uma palavra para ser sua senha e ela tem um S. Em vez de colocar o S, que é um carácter comum, coloca o cifrão, que ele é igual a um S, mas não é um S. O que é um S, que é um S, que é um S.